Maricá, quem tá achando a noite maravilhosa, levanta as duas mãos, isso, deixa lá em cima, deixa lá em cima, que vai jogar mesmo, joga a mão pro mar, pode balançar, é Deus do céu. Primeiro é um prazer imenso estar aqui em Maricá, mais uma vez, muito feliz em participar da festa padroeira, sei o quanto é importante pra cidade, né, e em momentos importantes assim, ser escolhido pra trazer alegria e pra buscar alegria também, porque é uma troca, eu fico muito feliz e muito honrado. Foi maravilhoso, eu tô tremendo até agora, a minha mão tá muito gelada, eu perdi a voz, você não tem noção, foi muito bom, tipo, muito mesmo, valeu muito a pena. E tomara que tenha outros shows igual a esse, porque esse realmente arrebentou. E aí Obrigado.